Fala, galera! Como é que vocês estão? Espero que bem. Eu tô fazendo aqui meu primeiro vlog de viagem de moto, gente. Tô muito ansiosa. Na verdade, assim, tô bem desorganizada pra variar, né? Gente, hoje a gente resolveu fazer um passeio pequenininho. A gente vai numa cidade aqui perto. Não pode ser um passeio grande porque eu trabalho, sábado, trabalho, sim. A gente vai mostrar pra vocês hoje uma cidade chamada Tangará. É uma cidade aqui pertinho de Natal, que ela é muito conhecida por um dos melhores pastéis da região. O pastel de Tangará, que é muito, muito, muito conhecido. E a gente vai lá tomar café da manhã. Nada fitness. A gente vai bater lá em Tangará pra tomar café da manhã, testar essa XL na estrada, ver como é que ela se comporta. Eu tava louca pra botar essa volta na estrada. E aí a gente volta. Vai ser um passeio curtinho, mas vai ser bem bacana. Porque Tangará é uma cidade interior, é uma cidade com muitos fatores históricos. Então vai ser bem legal mesmo. E antes disso aí, a gente tá na preparação. Prepara o comunicador, prepara a câmera. Tá aqui no shakezinho, né? Pra gente não ir de estômago vazio, né? Porque não é bom. E bora lá, gente! Vamos rodar! Tudo pronto, galera! Agora a gente tá saindo pra pegar a estradinha. Tamo indo lá pra Tangará. Tomar café da manhã. Vou mostrar pra vocês como Tangará é uma cidade legal. Mostrar o famoso pastel de Tangará. E vamos nessa! Fala, galera! Chegamos aqui em Tangará. Tangará é uma cidade conhecida por ter um dos melhores pastéis do Rio Grande do Norte. E a gente tá vindo aqui justamente mostrar esse pastel pra vocês. E a gente tá vindo aqui. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Fala galera, chegamos finalmente Aqui na pousada do Vila da Serra Gente, a estrada não tava ruim não Tava molesta brava, gente Era só Buraco o tempo todo Pensa na dificuldade pra gente chegar, mas chegamos Agora a gente vai almoçar, vai descansar um pouco E olha só a vista Desse lugar, que coisa linda Vou mostrar pra vocês aqui Tchau 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 E é isso galera, chegamos agora em casa Às 4h40 Eu acho Da tarde Terminamos agora o nosso passeio Que a gente foi em Tangara, São Bento Vocês podem ter visto que teve uma parte da estrada Que tava bem ruim Mas aí a gente voltou Pro caminho diferente A gente pegou o caminho Por Espírito Santo, Goianinha E pegamos a BR-101 Que é duplicada, é bem tranquilo E a volta foi muito, muito, muito de boa Foi até mais rápido Então foi um passeio muito bacana Muito legal pra fazer no final de semana Se você mora em Natal e ainda não conhece o pastor de Tangara E não conhece a Serra de São Bento Tá aí, fica aí a dica De dois lugares muito legais pra vocês conhecerem E é isso galera Nosso passeio fica por aqui Espero que vocês tenham gostado E um grande beijo Tchau